O evento que teve como tema Por que Todos Somos Deficientes faz parte das comemorações do Dia Mundial do Orgulho Autista, comemorado no último dia 18. O objetivo foi promover a sensibilização, capacitação e respeito às pessoas com deficiência e suas famílias. O encontro foi organizado pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência. A Secretaria faz muitas parcerias e pontes para que a saúde, a educação, a população em geral possam todos ter a ciência de que todos temos os mesmos direitos e que todos somos iguais. Pretendemos unir toda a família da pessoa com deficiência, inclusive o deficiente, para levar as políticas públicas e para que eles recebam a informação e todas as ações da rede.